ZYA 250, TV em Tempo, uma emissora do grupo Ramã Neves de Comunicação. Deputados tentam cancelar reajuste de 100% nos salários dos secretários estaduais. Os gastos podem ultrapassar 12 milhões por ano. Surto de sarampo em Manaus, no próximo sábado, campanha de vacinação vai atender crianças de até 6 anos em vários pontos da capital. Pânico no Parque São Pedro, policial é baleado e dois bandidos morrem durante assalto a micro-ônibus. Polícia registra mais de 50 casos de abandono de crianças em Manaus só este ano. E no futebol tem a expectativa de Manaus e Paissandu para o duelo que decide o finalista da Copa Verde. Isso e muito mais no Jornal em Tempo desta quarta-feira, que começa agora. Olá, boa noite. Mais de 50 casos de abandono foram registrados aqui na capital este ano. Segundo a polícia, a maioria dos pais abandona os filhos para ir a festas. Algumas crianças escaparam da morte. Foi semana passada. Uma menina de 7 anos, deficiente, que se alimenta por sonda, foi abandonada pela própria mãe em cima de uma cama em Petrópolis, zona sul da capital. Segundo o Conselho Tutelar, a mãe estava fora de casa há mais de um dia e havia saído para consumir bebida alcoólica e encontrar um rapaz. A mãe foi presa e a menina, que apresentava marcas de agressões pelo corpo, hoje mora em um abrigo. O crime foi mais um registrado todos os dias pelos órgãos de proteção a crianças aqui na capital. As pessoas que eram para dar amor, carinho, atenção, fazem completamente ao contrário, não se preocupam com seus filhos, pessoas que querem saber do seu bem-estar e não do bem-estar das crianças. E o que preocupa mais a polícia é que o abandono de crianças só vem aumentando aqui na capital. Segundo dados da Secretaria de Segurança Pública do Amazonas, em 2016, foram 217 casos registrados. Ano passado, o número subiu para 224. E nos dois primeiros meses deste ano, a polícia registrou 50 casos de abandono de incapaz. Os 50 casos de 2018 já representam um aumento de 20,8% se comparado a 2017. São situações que acontecem com frequência e são registradas e apresentadas pela PM com frequência aqui na Delegacia de Proteção. Situações de abandono de incapaz com resultado lesão corporal, por vezes a situação de abandono de incapaz com resultado morte, e às vezes o simples abandono, mas que é uma situação ali, é um crime permanente de efeitos imediatos. No primeiro dia deste mês, dois irmãos, um bebê de pouco mais de um mês e outro de um ano e cinco meses, foram deixados sozinhos em um quarto de kitnet no Novo Israel. Uma denúncia anônima ajudou a polícia a fazer o resgate e a mãe de 18 anos foi encontrada horas depois, sob efeito de drogas. Mas qual o perfil destas mulheres que abandonam os filhos e muitas vezes com risco de morte? A desestrutura familiar é o pano de fundo, mas ainda, muitas vezes a responsabilidade dos filhos, ela recai muito sobre os ombros da mãe. Então a gente vê a genitora aí tendo que cuidar sozinha dos filhos, às vezes quer seguir a sua vida, vai para uma situação de entretenimento e acaba deixando os filhos sozinhos. São mães jovens, solteiras, viciadas em drogas e bebidas alcoólicas. Mas para especialistas no assunto, elas não carregam sozinhas o crime de terem abandonado os filhos. A impressão que dá é assim, que a mulher tem que cuidar, é ela que tem que vigiar, é ela que tem que ficar com ele. Porém, é uma responsabilidade dobrada. Ela não é só a mulher. Onde é que está o pai? Onde é que estão os demais familiares? As pessoas entendem família enquanto núcleo pai e mãe, mas onde estão os avós, onde estão os tios, onde estão os primos, a família é muito maior, ela é mais abrangente. Enquanto as políticas públicas não alcançam essas vítimas, algumas vivem nos abrigos aqui da capital e, na maioria das vezes, a família delas é formada por outras crianças abandonadas. Ontem e hoje, a polícia prendeu mais de 70 quilos de maconha na área do centro de Manaus. Em um dos casos, a droga vinha de Tefé, em uma embarcação. Eric Lira Guida e Josilene Bezerra foram presos na noite desta terça-feira no centro de Manaus. Foi através de denúncia que a polícia soube que eles iriam receber entorpecentes. A dupla estava dentro de um carro na Avenida Eduardo Ribeiro, no centro de Manaus, quando foi abordada pela polícia. Dentro do automóvel foram encontrados 16 quilos de maconha do tipo skunk. No momento que os policiais fizeram a abordagem, na próxima Eduardo Ribeiro, eles empreenderam fuga, quase atropelando nossos policiais e pedestres que caminhavam ali nas proximidades. E uma outra equipe já conseguiu fazer a detenção deles ali próximo da Capitania dos Portos, ali no centro. A dupla vai responder por tráfico de drogas. Já em uma embarcação no porto da Manaus Moderna, a polícia conseguiu apreender cerca de 60 quilos de maconha do tipo skunk. Os entorpecentes estavam divididos em duas caixas. Essa embarcação tinha sido despachada como carga. Então ninguém foi preso com essa droga que vinha na embarcação oriunda de Tefé. Mas a gente tem alguns elementos, a gente tem filmagem da embarcação que possivelmente a gente deva chegar no remetente dessa droga. O proprietário das caixas não foi encontrado, mas o DENARC segue investigando o caso. E dois homens foram presos, apontados como soldados do tráfico. Segundo a polícia, eles trabalhavam para o filho do narcotraficante Zé Roberto, da Compensa. Luiz Felipe Souza Guimarães, de 19 anos, e Adriano Batista Araújo, o Porocada, de 24, foram presos nessa terça-feira durante uma operação da Polícia Civil. Ontem, na parte da manhã, chegou a informação precisa que ele estaria na Compensa, num beco. Nós fomos até o local, nós esperamos o condutor do veículo sair de onde estava, efetuamos a abordagem, dentro do bairro da Compensa mesmo, conseguimos efetuar a prisão do Luiz Felipe, inicialmente. Constatamos que o carro estava adulterado, com as liberações adulteradas. Fomos até a residência, onde ele falou que ele pernuitou. Chegamos lá, nós encontramos o Porocada. A dupla foi encontrada com este veículo roubado em fevereiro, na zona centro-sul de Manaus. A polícia também apreendeu com os dois uma pistola .40. Esse carro, chegou a informação para a gente, que estava sendo utilizado para transporte de pessoas, para sair da Compensa, para fazer certos ataques no bairro do Mutirão. Está tendo uma guerra interna na facção e esse veículo, um deles, seria utilizado para levar o pessoal da Compensa até o bairro do Mutirão. De acordo com informações da polícia, Adriano Araújo trabalhava diretamente com o filho do narcotraficante José Roberto Fernandes, José Roberto da Compensa. Ele ordenaria crimes aos soldados do tráfico, mesmo de dentro da cadeia. A dupla também é investigada por participação na morte de Tiago de Lima Oliveira, no mês passado, na Compensa. Tiago era suspeito de matar o subtenente do Exército, Vladimir dos Santos Ladeira, assassinado em março do ano passado. A dupla foi encaminhada à audiência de custódia no Fórum Ministro Enoque Reis. A seguir, deputados tentam cancelar o reajuste de 100% nos salários dos secretários estaduais, concedido pelo governador Amazonino Mendes. A gente volta já já. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho